Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Será que você está bebendo água suficiente ao longo do dia? Veja neste vídeo 7 sinais de alerta que o seu corpo dá quando você está bebendo pouca água. Eu sou Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Beber a quantidade certa de água é muito importante, qualquer que seja a estação do ano. Portanto, não importa se é verão ou inverno, a água é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Mas é importante consumir água limpa e pura. Por isso, não adianta querer substituí-la por chás, sucos, energéticos, cafés e outras bebidas. Saiba as vantagens de bebermos água regularmente. Regula a temperatura do corpo, melhora a digestão, libera as toxinas para fora do corpo e reabastece o corpo com fluidos. Quando não estamos bebendo água o suficiente, o corpo nos envia estes alertas. Número 1. Frequência do xixi Uma pessoa saudável urina seis ou sete vezes por dia. No entanto, esse número varia porque nem todo mundo bebe a mesma quantidade de água. Se você urina duas ou três vezes por dia, é sinal de que precisa beber mais água. Isso porque a falta de água no corpo afeta os rins, impedindo-o de expulsar substâncias tóxicas no organismo. Já dá para imaginar o tamanho do problema se isso acontecer, não é mesmo? Número 2. Pele seca Você não pode querer uma pele saudável e macia se não bebe água regularmente. O que previne o ressecamento da pele é justamente o consumo de água. Então fica a dica. Se a sua pele estiver seca por muito tempo, é porque você precisa mais água. Beber um copo de água de hora em hora para manter a hidratação do corpo é uma ótima ideia. Experimente! Número 3. Dores na cabeça Desidratação provoca dor na cabeça. Uma dor bem diferente das tradicionais. Na verdade, quando a dor de cabeça vem por falta de líquido, Então ela parece mais intensa quando andamos e nos movimentamos de alguma forma. Subir e descer escadas, por exemplo, é uma tortura. A dor piora com o passar do tempo. Beba água e saboreie lentamente sempre quando estiver sentindo dor de cabeça. Número 4. Boca seca Sente falta de saliva? Seu corpo precisa de água. Não ache que isso é bobagem, Pois pode ter danos graves na garganta e cavidade bucal. Número 5. Urina escura Se você está bem hidratado, Sua urina deve ter uma leve coloração. No entanto, Se falta água, A cor muda drasticamente. Se o xixi sair numa tonalidade muito escura, Então é sinal de que a necessidade de hidratação é grande. Não beba vários copos de água ao mesmo tempo, Pois isso não é saudável. Deguste Beba lentamente e com cuidado, Pois a água deve ser bem distribuída para os órgãos. Número 6. Fome Acabou de comer, mas ainda sente fome? Pode ser sede. Acredite. Tem gente que não consegue diferenciar, E acaba comendo mais do que deveria. Então, Na próxima vez que sentir vontade de comer alguma coisa depois do seu almoço, Beba um bom copo de água lentamente. Isso vai saciar você. E número 7. Tonturas Este pode ser um sinal de que o seu corpo precisa se hidratar. Está sentindo tontura? Beba um copo de água. E, para terminar, é bom você saber que a desidratação crônica se manifesta a partir de sinais que são geralmente ignorados, como infecções no trato urinário, envelhecimento, ansiedade e níveis de colesterol alto. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero te conhecer. Então, escreva nos comentários, Bruno, eu cheguei até aqui. E se você gostou, clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo.